Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar vira relaxa, tem moral apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me vai dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é do seu Você se esqueceu Que dentro desta casa eu exigio Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marinho Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Amigo Tem gente que porque tem dinheiro Pensa que comprou o mundo Compra não amigo Ouça essa história O meu dinheiro Eu comprei de tudo No jogo da vida Eu nunca perdi Mas o coração Da mulher querida Parece mentira Mas não consegui Ela desprezou A minha riqueza Com toda franqueza Me disse também Que gosta de outro Com toda pobreza E do meu dinheiro Não quer um vinteiro Nas demandas que tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida O meu ouro não teve valor Meu rival é o pobre coitado Não devia ser o ganhador No entanto É o felizardo Eu fui derrotado No jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor Quando é verdadeiro É de graça Pra quem sabe amar É isto aí, amigo É aqui comigo Que eu quero ver Sei que sou preso Preso em liberdade Confesso não sou um covarde Sempre fiz meu papel De homem Não matei E nem roubei Só sei que estou condenado Eu pretendo ter julgado Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo De paixão estou quase morrendo Quem viveu comigo Não me deu valor Sou eu Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo E despeito estou quase morrendo Por eu ser um condenado O amor Amigo Amigo Eu ainda continuo apaixonado Como sempre É um martírio gostar De alguém que vive Nos braços de outro Este alguém Já foi meu amor Ao repensar Que me acariciava De quando Estava ao meu lado Os meus olhos Choram de dor Tu és para mim A minha mulher A minha mulher amada A minha mulher amada E eu para ti Sou um homem Com o meu amor O meu amor Eita! Rodão do nosso Do nosso repertório pra vocês